Bom, você estava aí, você ouviu tudo o que aconteceu, tudo o que ele falou. Alguma vez você podia imaginar que o Lucas ia atrair você? Não, porque dentro de casa tinha tudo. Eu dava amor, dava carinho, fazia de tudo pra ele se sentir bem. E do nada, não tem justificativa pra isso. Justificativa pra traição não existe mesmo, isso sem dúvida. Mas ele está aqui pra se redimir e ele gostaria de conversar com você. Acredito que você quer ouvir, senão você não viria. A não ser que o seu objetivo seja outro, não sei. A gente se... De repente você vem aqui até pra se colocar numa situação de vingança, sabe como é que é? Cada um pensa de um jeito diferente do outro, né? Então, Lucas, tenta convencer aí a Raquel voltar pra você. Então, Raquel, primeiramente eu venho te pedir perdão por tudo o que aconteceu. E eu quero que você saiba que jamais faria algo do gênero pra... Mas você quis trocar o de verdade, o sempre, por uma coisinha pequena. Mas eu não consigo nem ter palavras pra justificar o erro tão grande que eu cometi. E eu quero que você saiba que sem você eu não consigo viver mais. Eu não consigo mais trabalhar direito. Eu não acredito em você. Eu quero que você saiba que você é o amor da minha vida. Independente do que aconteça hoje, eu sempre vou te amar. Você tem que fazer muito, muito mesmo pra poder mudar. Você pode ter total certeza. Eu vou mudar. Eu te prometo. Você tem uma decisão formada, não tem? Tenho. Tenho? Tenho. O Lucas tá tentando reconquistar a noiva, que ele traiu com uma médica e agora ele tá aqui tentando se reconciliar. E me diga uma coisa, Raquel. Essa vida que vocês tiveram durante dois anos, foi uma vida legal? Foi. Foi uma vida legal. Estávamos felizes. É. Ele é bartende. Você trabalha com? Normalmente sou estudante. Só estudante. Nunca trabalhou? Não. Só estuda? Só estudo. Me diga uma coisa, Raquel. Às vezes, as pessoas têm um deslize. Isso pode acontecer com qualquer um. Mas precisa saber a que ponto chega o tamanho do seu amor. Aí é que você pode avaliar e decidir. Como você mesmo disse antes de eu dar a mensagem ali, você falou, olha, eu tenho uma... Eu te perguntei. Você tem uma decisão formada? Você falou, eu tenho. Ok. Agora, então, eu te pergunto. Qual é a decisão que você tem para o Lucas? Conversa com ele. Ah, sim. Eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. E eu vou te dar essa segunda chance. Você vai dar a segunda chance para ele? Vou. Ótimo. Então, vocês vão voltar. Sim. Só que você vai ter que me conquistar de novo. Você vai ter que dar um jeito. Eu prometo que eu vou te fazer a mulher mais feliz do mundo. Tudo bem. Com certeza que vai acontecer isso. Vai acontecer. Como vocês estão há dez meses sem se ver, Vamos manter o distanciamento. Você vai por ali, Raquel. E você vai por ali, Lucas. Pode ser? Muito obrigado, João. Você vai com máscara, higienizado direitinho com o gel. Pode ser? Então, pode ir por ali. Obrigado.